O Estado de Minas Gerais teve uma boa notícia financeira. As contas de 2022 fecharam no positivo. A expectativa pela lei de diretrizes orçamentárias era que houvesse um prejuízo no ano de quase 12 bilhões de reais. O governo do Estado comemorou os mais de 2 bilhões de reais de superávit orçamentário no ano passado, o maior da história, segundo o próprio governo. Apesar da receita maior que as despesas, as dívidas do Estado ainda são o principal desafio. Estamos aqui hoje para anunciar o maior superávit que o Estado de Minas já teve na história, 2,2 bilhões de reais, um avanço bastante expressivo com relação ao superávit pequeno de 103 milhões de reais que nós tivemos há um ano atrás. Mas não é motivo para comemoração, porque nós estamos falando de um superávit para pagar dívidas monstruosas. Os números referentes aos resultados orçamentários foram apresentados pela secretária de Planejamento e Gestão, Luísa Barreto. Várias negociações foram feitas para quitar os compromissos. A gente assumiu em 2019, vindo de um cenário de 11 bilhões de déficit em 2018. Em 2019, ainda experimentamos um déficit de 8,6 bilhões. E agora chegamos, após quatro anos consecutivos de melhora no resultado fiscal, a um resultado superávitário no ano de 2022 de 2,2 bilhões. É sempre importante a gente esclarecer às pessoas o que significa o resultado orçamentário. Então, o resultado orçamentário, ele diz respeito às receitas arregadadas no ano de 2022. A princípio, a lei orçamentária previa um déficit de mais de 11 bilhões de reais para o ano. Mas, ao longo de 2022, as coisas foram se invertendo e o Estado conseguiu fechar o ano com mais receita do que despesas. Sobre manter as contas em dia, mesmo com os descontos nos impostos dos combustíveis, por exemplo, o secretário de Fazenda disse que o governo já conseguiu se adequar à situação. Mesmo com a perda no segundo semestre das leis complementares do 9294, a partir do momento delas, o Estado ainda conseguiu se equilibrar. Aliás, geraram superávit, e é o que a gente entende em 2023. Para 2023, a previsão também é otimista, apesar de a previsão inicial ser de déficit. A expectativa é que o acordo de Mariana seja refeito e também ajude a equilibrar as contas públicas. Na semana passada, nós estivemos, inclusive, com o ministro Alexandre, do dia 25 de janeiro. Foi uma reunião bastante proveitosa. Nós temos o acordo do Rio Doce, a repactuação do Rio Doce, como uma das principais metas do governo do Estado para este início de ano. E é muito importante eu falar que essa é uma meta colocada pelo governador, não pelo impacto que ela vai trazer nas finanças estaduais, mas pela necessidade de darmos uma resposta efetiva para a reparação dos danos do Rio Doce. No que diz respeito às contas estaduais, qualquer recurso que venha a ingressar para a repactuação do Rio Doce vai ser utilizado nas ações previstas no acordo. do Rio Doce vai ser utilizado no Rio Doce. Obrigado.